Olá, tudo bem? Outro dia eu fiz uma enquete com vocês aqui no YouTube e também no Instagram pra vocês me ajudarem a escolher um lugar pra colocar o samburá que o Dani me deu de presente. Esse é o samburá que eu trouxe pra Cris, feito pelo meu amigo Doca, lá de Moreré. Eu não sei o que poderia me acontecer se eu não tivesse trazido, então eu vou mostrar a reação dela eu entregando esse samburá. Olha isso! Ah, você não esqueceu! Ai, nossa senhora! Ah, se eu tivesse esquecido, você ia fazer o que comigo? Eu ia te matar, eu ia te matar, eu ia voltar pra Moreré. Ai, meu Deus, mas eu vi, mas eu tava lendo lá. Olha que coisa linda! São vários cipós, é natural isso, gente, não é pintado, são três cipós diferentes. Ele fez uma mandala e disse que isso daqui afasta o mau olhado. Eu vou mostrar o vídeo dele falando isso aqui pra vocês. Olha os seus samburás nascendo aqui, Cristina Maia. Das mãos de Doca. Profundo conhecedor dos cipós aqui do meio do mato, né, Doca? E disse que esse cipó aqui é bom pra quê, Doca? Espantar óleo ruim. Ah lá, muito bom! Finalmente o Dani me trouxe esse samburá e dele se não trouxesse. Já rolou cobrança aqui, inclusive. Lembra dessa cobrança? Esse aqui são cestos que ele trouxe de Moreré. Sim, samburás. Samburás não trouxe um pra mim, nenhum pra mim! Eu vou voltar muito pra Moreré e eu vou acabar trazendo um monte pra ela, não vai saber nem onde enfiar samburá na casa dela. Vocês me deixaram louca, mas em dúvida ainda, porque cada um sugeriu um lugar. Justamente porque tem essa mandala que dizem que afasta o olho gordo, muita gente sugeriu a entrada da casa. Teve gente que também sugeriu na sala de jantar, lá na parede, aquela que eu fiz, mas acho que ela tava lotada demais. Pensei em levar pra cozinha pra colocar pão pendurado bem ali na entrada. Ainda é uma possibilidade. Só que aqui foi o último lugar que eu pendurei esse samburá pra poder tirar a foto e ele acabou ficando por aqui. Aproveitando que ele ficou por aqui na varanda da minha casa, eu resolvi hoje retomar o tour pela minha casa e mostrar pra vocês esse cantinho da varanda. Então vamos começar o tour pela varanda aqui da casa. Essa parte da varanda, ela tá bem pertinho aqui da sala de estar e daqui da sala de jantar. E dá de frente pra essa mata linda que eu tenho aqui na frente. Eu quis, nesse canto da varanda, criar um ambiente pra gente ficar aqui fora, confortavelmente, curtindo esse verde todo. Se vocês repararem, só essa parte aqui tem a parede revestida com tijolinhos. Esses aqui são os tijolinhos que eu comprei na época da construção da casa de uma fazenda que tava em demolição. E aí algumas partes da casa, vocês já devem ter reparado, foram revestidas com esse tijolo antigo. Então aqui na varanda, esse canto aqui dela foi revestido também com ele, que dá uma sensação de um canto aqui, nesse ladinho da varanda, né? Qual que era a minha intenção aqui? Criar um ambiente gostoso pra ficar aqui, pra curtir. E deu super certo, porque as crianças adoram ficar aqui, que é um lugar gostoso pra estar. O que eu fiz aqui? Eu criei uma espécie de sofá na varanda, com pallets, que eu ganhei lá da Seasa, de um produtor daqui de Campinas. São pallets mais reforçados, se eu não me engano, 1,10 por 1,10. Em cima desses pallets, eu coloquei uma espuma de densidade 33, ela é mais durinha, de uma altura generosa, acho que uns 20, 22 centímetros. E aí eu pedi pra fazer uma capa pra essa espuma, bem justa, de um tecido que é um pouco mais caro, color block, mas ele é muito resistente. Pega sol, pega chuva, e ele tá ainda com uma aparência bem legal. Super acertei nessa cor, então não aparece muita sujeira. E eu mantive essa espuma separada dos pallets, porque quando tem festa, eu posso separar esses pallets e fazer tipo puffs espalhados pelo jardim, sabe? E ficou muito confortável pra gente ficar aqui em cima, dá pra deitar, coloquei umas almofadas no canto, a gente se joga por aqui mesmo. Aqui do lado de cá tem uma espécie de bancadinha formada pela janela mesmo, então eu coloco umas plantas, às vezes coloco velas. Serve de apoio também, pra colocar uma taça. A gente usa bastante esse espaço. Aqui na parede eu coloquei uns castiçais, eu acendo umas velas aqui, de vez em quando coloco umas luzinhas. O samburá agora tá aqui no cantinho, pendurado num prego ainda. Na ponta de cá eu tenho um carretel desses de fios, que eu mesma reformei com zin cru, são muito tempo atrás. A gente colocou umas divisórias nesse carretel, porque já foi usado pra pôr livros, agora é uma mesinha aqui. Pintei agora há pouco tempo de cinza. E em cima eu coloco umas plantas, objetinhos de decoração. Tem uma panela antiga aqui, que eu garimpei lá no Mercado Surpresa. Tem aqui o vídeo desse ferro velho pra vocês verem. Então é aqui no canto, coloquei aquele banquinho que anteriormente foi feito pra ficar lá na frente da casa. Lembra do vídeo que eu fiz um canto de higienização pra deixar os sapatos na entrada da casa? Esse banquinho é de lá. Trouxe ele pra cá agora, com um vasinho de planta em cima, que eu mesma fiz o extenso, umas gaiolas. Aí aqui também tem um coração de suculentas, decorando essa pilastra também revestida de tijolinho. Esse coração de suculenta eu já mostrei pra vocês também como é que eu fiz. Nesse vão aqui, pendurei três suportes de macramê, que eu ganhei da Priscila, que fez aquele primeiro vídeo de macramê com a gente. E aí aqui do lado de fora eu creio um outro estar também, com outras plantas pendentes. Aqui tem um caixote antigo que eu garimpei. Coloquei ele de cabeça pra baixo aqui, pra servir de apoio pra samambás que eu tô tentando recuperar aqui em casa. Do lado de cá, ali tem uma outra unidade do pallet. Em cima eu coloquei um quadro, que era um cocar, que eu tinha dado de presente há um tempo atrás de uma amiga. Antigamente podia se vender cocar. Até onde eu sei, agora é proibido vender essas penas, né? E eu não sabia o que fazer com ele, achava ele lindo. Aí eu pedi pra fazer um quadro, acho que ficou super legal ali naquela parede. E ali, aquela pintura, um leprechal, que eu pintei pro quarto do Felipe quando ele nasceu. Que eu que fiz, aí eu fico com dó também de jogar fora, acabei colocando por ali. Coloquei aqui também um banco com uma almofadinha. E a gente tem toda essa vista aqui em frente pra curtir esse barulhinho, esse som da mata. É aqui que eu e o Dani nos reunimos muitas vezes pra discutir o casa. É aqui que a gente reúne os amigos. É aqui que as crianças gostam de se jogar. Então, um lugar muito, muito curtido aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like aí nesse vídeo, por favor. Compartilha com um amigo. Espero que tenha te inspirado de alguma forma. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!